Fomos de notícia agora, a DEMA está trabalhando em regime de mutilão para reduzir o tempo de espera dos processos que aguardam licenças ambientais. A Administração Estadual do Meio Ambiente agora está funcionando o dia inteiro. Para atender a demanda, o horário de funcionamento da Administração Estadual do Meio Ambiente foi ampliado. Antes de 7 da manhã a 1 da tarde, agora se estende até as 5 horas da tarde. As equipes técnicas estão se desdobrando no sentido de trabalhar no horário da tarde exatamente para baixarmos esses passivos que tramitam aqui de licenciamento ambiental. Residências comuns e outras mais de 60 instalações são liberadas da licença ambiental, que normalmente é exigida a novos empreendimentos comerciais ou não. Vai verificar se ele está gerando influentes sanitários, influentes líquidos, se eles geram influentes sólidos, que seriam os resíduos sólidos, como está sendo disposto, qual é a forma de tratamento desses influentes. Poluentes atmosféricos, como emissões de matérias particuladas, emissões de fumaça e poluição sonora, que também agrava bastante. O presidente da DEMA explica que com o mutirão o órgão já conseguiu dobrar o número de processos liberados semanalmente. Nós conseguimos dar um plus aí de cerca de 30 licenças a mais do que nós produzimos semanalmente. Hoje tramitam na DEMA mais de 1.600 processos, que poderiam ser liberados de forma muito mais rápida se chegassem aqui atendendo aos requisitos da legislação ambiental. Se os processos vierem certinhos, com toda a documentação completa, apresentados, projetos devidamente elaborados e devidamente constituídos, a análise do processo demoraria em torno de 60 a 90 dias. O grande problema nosso, hoje mesmo, que vem causando também esses passivos aqui, é essa demanda das pessoas responderem aquilo que deveria estar, já ser formalizado devidamente.